Eu já comecei caindo sem paraquedas, eita porra, H111, Cusenso Ou, mercado de teto vermelho, mercado de teto vermelho É, vamos no mercado lá Ou predinhos na ponta, não, vamos no mercado mesmo, né Não, tá caindo mal no mercado, não vai no mercado não Então vem nos predinhos no canto aqui, predinhos bem no cantinho da cidade tem uma viatura Na direita Delegacia tem viatura atrás, acho que eu vou pegar ela Tá, 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 eu tô vendo, eu vou cair na viatura lá também Tá Mano, eu não consigo nem mudar pela primeira pessoa aqui T, T, Lipão É o T T, T, T Ô, Diris, você vai pegar a viatura? Eu vou entrar então Nos predinhos aqui, vê se tem arma Nossa, eu não consegui, eu vou cair Ah, agora dá pra ver os amigos através das paredes, aí sim, mano Tá Tá Achei pistola, achei mochila, achei capacete Vou tirar as peças do carro aqui Pati, você pegou a mochila, vai ali, tira a bateria do carro Porque eu não tenho espaço pra tirar a bateria, não Então alguém vai chegar e roubar Tá, ah, não, não peguei a mochila, não, só achei ela Mas cadê ela? Ela tava aqui, eu tenho certeza Ih, não achei não, mano, tô muito louco Esquece Esse carro da polícia aqui, vocês já pegaram então? Pra trás do prédio, de lado, sim Beleza Nossa, tô vendo você através da parede, que tesão, gado Isso é muito maluco, velho Isso é muito bom, mano Isso é muito maluco Isso é muito maluco, de pão velho mesmo, né Já era o TK, hein, mano Não quero mais saber de TK na vida agora, não Nego Bull se matando Puta, peguei umas camisetas aqui, mas mó vacilo, mano Ah, mano, tô sem... Nossa, eu não lembro nada como é que eu jogo esse jogo aqui, merda Eu vou no prédio da frente aqui, atravessei a rua, hein Magic kit Tem mais um prédio na direita aqui, atravessa a rua não, pote Vamos ficar tudo juntinho aqui Tá, não, atravessei porque que eu vou luteando aqui Pote, sem mochila, velho, não consigo pegar nada aqui Opa, achei uma mochila, achei uma mochilinha, achei uma mochilinha Achei, achei, já tô com dois magic kits aqui, gente Boa de pão, tá bom, bolado, rapaz Rapaz, eu sou pistola, Patife Eu sou pistola, Patife Você tá me tirando? Vou pedir achar uma R15 aqui Achei mais mochila Achei uma R15 Militar Achei uma militar Achei a gente podia já pegar aquele carro e sair fora daqui, hein, mano Precisa achar uma pistola aqui pra ter pistola Tá pistola, hein, Lipão É muita pistola, né Pistola, meu filho Peguei uma Magnum aqui, 3 oitão Cara, o jogo tá legal, mano Tô com a impressão de que ele tá mais cadenciadão Tá mais pesado Achei uma 12 O jogo mudou, não é mesmo? Boa Hum, é mesmo? Achando o Pedro, né, galera Você vê se você tá com o tal do Pedro? Eu não tô com o tal do Pedro, não Eu não Eu também não Ele que fica lá jogando Minecraft Eu tô com o tal do Pedro Quem é o Pedro? O Pedro é um cara que tem uma batata no lugar de um problema Achei tava com a militar Deixa eu rasgar essa mala aqui Fica usando o dinheiro dele com drogas e mulheres E não tem videogame pra jogar com os amiguinhos A gente kick aqui, baby Drogas e homens, né, Patinho A gente fala a verdade pros inscritos Ouviu um carrinho da Twitch Gente, vamos pegar aquela viatura e vambora Vambora, 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 vambora Vocês estão armados? Eu tô de 12, eu tô de 12, eu tô de 12 Isso eu tenho uma magna aqui, véi Dá pra pegar, dá pra pegar mais coisa, mano Tem mais prédio aí Ó, aqui onde eu tô tem uma R15 Aqui onde eu tô não tem uma R15, sabe o quê? Entendi, entendi Ah, não, vai lá, Lipão Pô, muito legal esse wallhack, mano É muito bem feito Vai, Lipão, vai lá, Lipão Tem que ter isso pra vocês inimigos, né? Eu não tenho espaço pra isso Tem algum de vocês comigo? Caralho, mano, avisa, pelo amor de Deus Dá pra ver através da parede, não nas costas Epa, você tá de Shotga? Ah, eu tô junto com o Patife, véi Pensei que era o Drizzy Tem Shotga, tem Shotga aqui em cima, se quiser Se não quiser, eu pego a munição Não, pega aí, pega aí, Drizzy, a munição Eu tô com 12 tiros de Shotga aqui Eu precisava achar uma 12, mano Uma 12 não, uma R15 ou uma AK Ô Drizzy, vamos atravessar, vamos naqueles prédinhos São de um mochilão militar? Vamos no prédinho no N, lá tem um prédio Um prédio, um prédio, não, tem prédio lá no N, véi Esqueci de pegar a bateria do carro Ah, Drizzy, você pegou o Sparkplugs, né? Peguei Beleza Tem alguém aqui, tem alguém aqui, ó No prédio que vocês estavam por último agora Eita Ele tá na frente de mim, aqui na minha frente embaixo, na rua principal Ali, ali, ele passou, ele tá na rua Tô sentando bala nele Ele tá na rua? Nossa, o jogo, mano, meu Deus do céu Mano, os passos tão muito, tão muito bem Pior que o meu ult tá baixo Por causa do vídeo Onde ele tava, onde ele tava? Cuidado, Lipão, cuidado, Lipão Fica dando a cara de bobo não Aí, Lipão, vai levar tiro o caralho Não, não, eu tô te seguindo Relaxa, 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 poitinho Você tá com visão dele, Drizzy? Ele tá lá naquela lanchonete na frente ali Eu vou ter que usar o medkit já que eu tô sangrando Nossa, a primeira pessoa desse jogo pra mirar é muito ruim, mano Mano, mas eu tô tirando a terceira pessoa É, a primeira pessoa é muito ruim Ele tá na sua lanchonete na frente do prédio que eu tô É, que que ele tava Vem naquela, aquele beco Ele tá dentro da lanchonete ou ele tá nos fundinhos da lanchonete, Drizzy? Eu não sei, eu vi ele na esquininha e ele me acertou um tiro Eu dei um hit marker nele, acho que ele voltou pra se rilar Tô dando a volta, ver se eu peguei ele do... Ó, tô na lateral aqui, tô na esquina da lateral Vem, Lipão, vem, Lipão Drizzy, ele não tá na lanchonete... Ah não, eu tava olhando pra lanchonete errada, caralho Que vacilo Mano Vamos ruxar essa lanchonete ou não? Ele tava aqui Eu iria embora, acho que ele vai levar pelo menos um de nós Isso que é uma merda É, viu, vamos pegar o carro da polícia e vazar daqui Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro e meter o pé Então vai, vai, eu tô olhando pra lanchonete aqui, pode ir ainda Beleza Vamo lá, Drizzy, let's go Let's go Rapaz Dei as costas e corri, vamo War drop lá no fundo Mas nem marcou o mapa ainda Ah, marcou sim Vambora Cara, o jogo tá maneirão, hein, mano Tá bonito pra caralho Tá show demais, mano Esse bagulho de conseguir ver atrás das paredes e me animou, velho Ah, na H3 Putz, pior que eu ia fechar aqui, piados Vai aqui? Então vamo atravessar a cidade naquele prédio lá no terraço dele A gente DP no carro, não deixa bateria, não deixa porra nenhuma Boa, não, é assim que eu gosto de andar também Chamando atenção Pega do show É, mano, galera, a gente podia ir no mercadinho ali, né, mano Isso é macho pra caralho mesmo Vamo jogar pelo menos uma vez ofensiva, sapou? A gente sempre joga se esconder no jogo inteiro Vamo ser ofensivo Dessa vez vai ser a partida mais ofensiva que o mundo já viu Beleza, vamo lá ser ofensivo, então Então, o problema do mercado é que eu acho que já lutearam E já saíram Não, então, eu acho que ele deve ter cara aqui dentro ainda Vou tirar a bateria Opa, tomou de lá, não tirou Direita lá em cima Você tem visão dos caras? Vamo em outro mercado, gente Vamos subir lá, vamo subir lá Só macho pra caralho, entrei Vamo lá, vamo lá Me deixa não, Berg É o dinheiro, o bagulho é lá naquela casa da esquerda Só de a gente chegar de carro, eles vão ficar com medo Ó lá, ó, tão se matando ali Pula, porra, pula, o cara tá pegando fogo Boa, Drizzy já matou um, vai, 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 vai Boa, Drizzy, boa Opa, tô levando tiro da viatura ali, ó Ou de cima da casa, eu acho que é de cima da casa Ai, 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 da frente aqui, socorro Nossa, morri Morri também Calma aí, calma aí, calma aí que eu tô vivo Ah, podia ter um spectate, né O Drizzy morreu também Mas foi legal, foi legal jogar ofensivo Vamo outra, assim Curti Ah, o cara ficou com 9 de vida Sete Ó, os caras tão trocando tiro ainda, ó O cara tá trocando tiro com ele Três Morreu É, o maluco matou ele Não, foi bom, foi bom Vamo outra, vamo outra, gostei